Aos companheiros de educação eu quero dar três informes importantes. O primeiro deles é que nós tivemos mais 1.500 trabalhadores de educação nomeados no concurso 2014. E vamos continuar nomeando. O governo provavelmente no mês de junho irá nomear mais 2.500. Nós estamos também fazendo um esforço para que especialistas de educação, supervisão, também sejam incluídos nesse próximo lote. Já são esse ano 8.000, de um total de quase 50.000 trabalhadores que o governo Pimentel colocou agora como efetivo. É um grande ganho do Sindicato e da categoria. O segundo informe que eu queria colocar para vocês diz respeito à anistia na greve das SREs e Secretaria de Educação. Entra na pauta nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no primeiro turno da Assembleia. Ajude a conversar com os deputados e pressionar para aprovação deste projeto de lei que vai anistiar, portanto, essa greve. E o terceiro, que é em relação ao adverbe. O governo já deveria estar pagando esse adverbe desde janeiro. Atrasou o procedimento, depois da greve fez um acordo de pagar retroativo, quando agora descobrimos que só pode ser pago se houver uma mudança na Constituição. O Sindicato renegociou este ponto e o governo, então, autorizou e eu apresentei esta PEC. Ela já foi aprovada na Comissão de Justiça e vai agora ser analisada para uma comissão especial. Dependendo de nós conseguirmos agilizar os procedimentos, para a semana que vem já pode estar pronto para votação. Mas eu vou depender de vocês e, claro, da mobilização do Sindicato. Pessoal, sempre na luta e não se esqueça. Fora tema e direta já.